Ai, que essa pancada que deram na minha cabeça me fez perder toda a minha memória Preciso dar um jeito de chegar na minha casa, eu tô totalmente perdido Onde eu moro? Chabuca, meu filho, pelo amor de Deus, fica aqui em casa A escola me ligou dizendo que o Gustavo bateu o canto do Biel Mas tanto a ponto de ele perder a memória, acredita nisso? Ah, mas eu não acredito nisso, papai, esse Gustavo já tá passando dos limites Tem razão, meu filho, mas depois a gente fala sobre isso Preciso correr antes que o Biel se perca por aí, meu amor, me deseja de sorte Vai lá, boa sorte, galerinha, pra poder dar tudo certo e a gente encontrar o Biel Já vai deixando o like, por favor, deixa eu, agora sim Meu Deus, nos ajude, Senhor Ai, eu já andei demais, o pior é que eu não sei se eu tô perto ou cada vez mais longe de casa Oh, meu filho, por onde é que você deve estar, meu amor? Espera um pouco, aquele é o Biel, ele é o Biel Eu vou descansar um pouco por aqui mesmo, a minha cabeça tá doendo muito Oh, aleluia, Biel, meu filho, graças a Deus, o papai que encontrou meu amor Vem, entra pra dentro do carro, vem E esse homem dizendo ser o meu papai E aí, galerinha, é verdade mesmo? Ele é o meu pai? Sim ou não? Comenta aí, por favor Bora lá, meu filho, quero ver se você tá preparado pra ser goleiro de verdade Posso dar um chute? Pô, gente, mamãe, o que a senhora tá fazendo? Ué, não foi você que disse que tá querendo ser o goleiro de bandana? Quero ver se é capaz de defender o meu chute Posso? Beleza, então, mas se eu defender o chute da senhora A galerinha vai ter que deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Beleza, mas se eu marcar um gol, a galerinha vai comentar goleiro frangote, pode ser? Preparadíssimo, mamãe, pode mandar Eu vou defender Fechou Pega aí que eu quero ver Nossa, não é que ele fez essa linda Fecha essa defesa, se inscreve no canal, galerinha, deixa o like É, mamãe, eu sou goleiro, eu sou goleiro Ai, Samuka, empresta essa bola aí pra mim, mano Joga ela aqui na minha cara Não, presta duas vezes, meu irmão Não, se você vai mandar... Ai, meu Deus do céu 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 Meu olho, meu olho tá sangrando, mano Meu olho tá sangrando, velho Ai, 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 ai O que? Um dos meninos acabou de se machucar? Ah, mas agora alguém vai levar o maçu Ah, não, foi sem querer, velho Por favor, não conta pra mamãe Ai, 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 tá doendo e sangrando muito Eu acho que eu vou morrer, mano Se preparem, meninos Eu já tô chegando aí Ai, meu Deus do céu Por favor, meu irmão Me perdoa Eu juro que foi sem querer Olha, eu até te desculpo Mas só se a galerinha já deixar o like Deixou? Tá desculpado Agora é torcer pra mamãe não bater na gente Vamos lá Olha que delícia Um olho arrebentado Se prepare pra apanhar Calma, mamãe Eu posso explicar pra senhora Sem querer acertei a bola bem no olho do Biel Mas ele já me desculpou Cê, viu? Espera um pouco aí E aí, galerinha É verdade? O Biel desculpou o Samuca? Sim ou não? Comenta aqui, por favor É verdade mesmo, mamãe Eu desculpei ele Foi sem querer Eu tava olhando um pipa mandado Meu Hoje eu tive um dia péssimo no trabalho Mas péssimo de verdade E o pior É capaz de assim que eu chegar em casa Aquelas crianças estarem fazendo a maior bagunça Aí vai ser o fim Bora lá, meus irmãos Eu já tô terminando de lavar o banheiro E vocês, como estão indo por aí? Eu tô terminando de lavar a louça, meu irmão E você, maninha Como tá indo por aí? Também já tô terminando de limpar a sala Galerinha Pra minha mamãe ficar super feliz Já vai deixando o like, por favor Deixou? Agora sim, vai dar certo Cheguei Eu juro que se aquela casa tiver uma bagunça Hoje eu sumo nesse mundo Eu sumo Eita, parece que ela acabou de chegar Últimos retoque, meus irmãos Acabei de terminar por aqui Pianças, cheguei E é o seguinte Nem vou abrir os meus olhos Pergunta que não quer calar A casa tá arrumada ou bagunçada? Respondem logo, vai Mamãe, a casa já tá super arrumada Eu e os meus irmãos deixamos ela limpinha É verdade mesmo, mamãe Eu lavei o banheiro O Samuca lavou a louça E a maninha arrumou toda a saia Os meus filhos estão falando a verdade ou mentira? Chegou a hora de fazer um grande teste com o Biel Vou aproveitar que o frio chegou e me disfarçar Pronto Agora vou pedir um cobertor para poder me proteger do frio E vamos ver qual vai ser a reação dele Vem comigo, galera Misericórdia, meu Deus do céu O que foi que aconteceu com o tempo? Até ontem tava o maior calor Já hoje um frio super congelante Tô de casa Alguém me ajuda, por favor Gente, quem será que tá chamando? Tô de casa Tem alguém aí Aqui fora tá muito frio Oi, moço Em que gosto te ajudar? Ô, meu amiguinho Me desculpe incomodar Mas como pode perceber O frio chegou com tudo Será que você teria um cobertor pra me arrumar? Por favor Olha, moço Não sei não, hein? Não me leva mal Mas o senhor é meio estranho, sabe? Por favor Me ajuda Eu sou do bem Pode confiar Tão um pouco, por favor E aí, galerinha Vocês acham que eu devo dar um cobertor pra aquele senhor? Se sim, deixa muitos likes e comenta, por favor Espera um pouquinho, moço É, galerinha Agora tá na mão de vocês E aí O que vão decidir? Preciso correr para salvar uma professora Que está entre a vida e a morte Galerinha Por favor Vem comigo Deve ser por aqui Alunos Sinto muito Mas eu não vou aguentar esperar mais É o meu fim Professora Aguenta firme, por favor Eu já fiz uma oração A essa hora Jesus já deve estar chegando Bem feito Professora Eu prefiro que a senhora morra mesmo Demorei, mas cheguei, alunos Então essa é a professora que está muito doente? Ela mesma, Jesus Agora um pouco Ela acabou de apagar O senhor pode curá-la, por favor? Agora mesmo, Biel Pode deixar comigo Professor Nada disso, Jesus É o seguinte Eu não quero que o senhor cure a professora Por mim Que ela fique morta Gustavo do céu Como você pode ser tão malvado? Deixa Jesus curar a professora, por favor É isso mesmo Eu quero ela desse jeito Mortinha da seu Olha, é o seguinte Quem vai decidir isso é a galerinha E aí, gente Na opinião de vocês Eu devo curar a professora? Se sim, deixa o like E se não, comenta alto Galerinha, nos ajude Por favor, nos ajude Ei, atenção aqui, por favor Eu acabei de receber uma ligação da diretora da escola E eu quero saber qual dos três teve prova na escola hoje Eita, deu ruim pra mim Olha, mamãe, não fui eu Até porque a minha prova é só amanhã Já tô até estudando pra tirar boa nota Sei, viu? Espero que tire uma boa nota mesmo Foi você, Samuel? Também não, mamãe Na verdade, eu ia ter prova hoje Mas infelizmente a professora não conseguiu passar pra gente Olha, espero que isso seja verdade mesmo, viu? Bom, se não foi nenhum de vocês dois Então só pode ter sido você, né, Biel? Então, né, mamãe? Não, minta pra mim e responda Você teve prova na escola hoje? Foi eu sim, senhora, mamãe Hoje eu tive prova de matemática Por quê? Sabia Mas eu só conto se a galerinha já deixou o like Deixou? Então vamos lá É o seguinte A diretora da escola me ligou dizendo que um dos meus filhos fez prova hoje E tirou nota máxima Sério? Devido a isso, vai ganhar um troféu de melhor aluno da escola Deus parabéns, meu filho O aluno foi você Uau, que top, que top, que top Galerinha, se você também é bom de matemática Responde aqui Quanto que é 50 mais 50? Eu passei de sério Eu passei de sério Socorro Biel, meu filho, me ajuda, meu amor Essa é a minha última chance de derrubar aquela garrafa Se eu errar, a minha mamãe vai morrer Já se passaram 5 minutos de dia E até agora ele não acertou nenhuma das suas oportunidades Ai, meu Deus do céu Eu tenho certeza que meu filho vai conseguir me resgatar A galerinha tá ajudando ele Galerinha, pra eu conseguir acertar a garrafa Já deixa o like, por favor Deixou? Agora sim, eu vou acertar É, acertei, acertei na busca Agora vamos ver o que tá escrito nesse papel Vamos ver isso daqui Parabéns pelo primeiro desafio O próximo é andar sobre a corda que está no chão sem cair No final do percurso tem outro desafio Ah, mas esse daqui é o mais fácil de todos Vou andar até mesmo sem cair, vai vendo Tô conseguindo Tô quase, quase Aê, isso foi mais fácil do que eu pensava Achou que era tão simples, né? O próximo desafio é muito difícil Você precisa conseguir 50 mil likes nesse vídeo Ou a sua mamãe morre Se cada um deixar o like, nós vamos conseguir Eita, é hoje que vamos saber quem passou de série E quem vai repetir de ano Atenção alunos Chegou a hora de revelar o nome daqueles que passaram E repetiram de ano Preparados? Eu acho que passei Fiz muita bagunça esse ano Mas também estudei bastante Eita, se eu repetir mais uma vez Eu juro que paro de estudar Essa já é a quarta vez que eu faço o sexto ano consecutivo Então se prepare pra notícia que eu vou te dar, meu querido Samuel Presente, professora Você passou de série Meus parabéns Oh, aleluia, obrigado Jesus, eu passei Gabriel Presente, professora Só falo se a galerinha já deixar o like Deixa eu, agora sim Parabéns, você também passou de série Oh, glórias a Deus, glórias a Deus, eu passei Gustavo Presente, professora Por pouco você não repetia Mas ficou de recuperação Ainda dá tempo de você passar de ano É só estudar mais um pouco Eita, maravilha Então eu garanto que vou dar o meu melhor E dessa vez eu vou passar de série Misericórdia, Gustavo e quebra-ossos É impressão minha Ou vocês vão brigar bem em frente o meu portão? Não é impressão sua nem, meu manubiel É hoje que eu vou fazer esse garoto se arrepender De ter mexido com a minha namorada Mexe mesmo e vou mexer de novo Você já falou demais, meu querido Vem pra cima Quero ver se você é tão bom de briga como parece Demorei já, meu querido Eita que essa briga vai acabar terminando E uma terrível tragédia Um dos dois vai cair Bater a cabeça na pedra E perder a vida Preciso correr Galerinha, já vai deixando o like, por favor Deixou? Vem comigo Meninos Pelo amor de Deus Parem de brigar agora Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Misericórdia, quebra-ossos dos céus Você matou o Gustavo, mano Pô, falechunhão, mano Com certeza esse garoto deve estar fingindo E xuximba Não está não Infelizmente ele morreu Galerinha, só quem quer a próxima parte Digita amém Os meninos me pediram presente de Natal E aqui está Agora é saber se vão gostar Vem comigo, galerinha Aê, meus irmãos Se preparem Parece que os nossos presentes já estão chegando Epa Eu não vejo a hora de poder brincar com o meu carrinho de controle remoto E eu com a minha boneca da Vandinha Que você, Biel, pediu o que de presente? Um boneco do Atos Desse tamanho aqui, ó Tô super ansioso pra ele chegar Pronto, cheguei Galerinha, para poder ver a reação deles Já vai deixando o like, por favor Fechou? Agora sim Meninos, os presentes chegaram Aleluia, aleluia Chegou, chegou Chegou, meus irmãos Jesus chegou Corra, venham Melhor Papai Noel do que Jesus não existe Vamos ver se ele trouxe tudo certinho pra gente Vamos agora mesmo Galerinha, comenta aqui o que você gostaria de ganhar no presente de Natal Vai que Deus realiza o seu desejo Vai O primeiro presente é esse Se você sabe o nome desse boneco, comenta aqui, por favor Venham